Você que é usuário da TIM e esqueceu o seu contato, eu vou ensinar hoje pra vocês aqui nesse vídeo tutorial no canal de Htuts como é que você pode descobrir o seu número. Abra o seu discador, agora você aqui vai digitar asterístico 846, jogo da velha. Basta você agora esperar verificar esse código e em seguida vai aparecer para você qual é o seu número de telefone celular. Assim você pode descobrir qual é o seu contato de qualquer chip da TIM, independente do seu DDD. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal de Htuts e a gente se vê aqui no canal num próximo vídeo tutorial.